E esse programa não exige a leitura prévia da obra, embora a recomende fortemente. Esse era um dos assuntos aqui da conversa antes de começar. Eu sei que é difícil pedir a vocês que leem os livros, mas no nosso conjunto de 2009, ninguém não recebeu, existem já folhetos disponíveis. Já há aqui um folheto com a programação do ano inteiro, com as respectivas datas. Tirando três livros aí, Confissões, Idiota e Delfiçota, os outros livros são muito fáceis de ler, são livros curtos. Don Quixote é um livro sem nenhuma dificuldade de ler, é só é longo, tem só esse problema. O Idiota é um livro mais denso, o livro mais difícil de ler é naturalmente Confissões, porque é um livro que tem aí, é um livro que tem conotações filosóficas. Mas, se vocês falarem um monte de inglês, encostar pela pote, se a gente falarem... Eu não sei. Aparentemente, não. Então, o Confissões é o único livro, que eu diria assim, que tem alguma dificuldade maior de leitura, Confissões, mas os outros todos são livros fácil de ler. Então, se vocês puderem reservar aí umas tardes de domingo... Eu não sei como é que vão fazer isso. Mas eu admito que é difícil, para quem não tem uma vida programada para isso. Eu admito que uma pessoa que tenha uma profissão de oito horas por dia, e que tenha família, não tenha as condições pessoais de se tornar um leitor, porque a gente é o devedor do mundo, devedor da sociedade, devedor da família, dos filhos, da mulher, do marido. Enfim, é difícil fazer isso, eu sei. Mas, se vocês puderem, será uma coisa muito boa. Não venha com a chance de fazer isso. Vocês verão que falhará a pena. O nosso programa hoje tem uma obra importantíssima, chamada Teogonia. Aliás, eu estive dizendo no passado, e já disse na última encontro aqui, que estes dois primeiros livros, tanto Gênesis quanto Ategonia, são livros absolutamente imperdíveis, porque são livros que, de alguma maneira... Olá, vamos atrás. São livros que, de alguma maneira, trazem uma chave. São livros que... Muito obrigado. Então, acho que agora... Me levou, né? Está um pouquinho mais popular, talvez. Então, é que estes dois livros, o Gênesis e a Teogonia, são dois livros que trazem chaves interpretativas de outros livros mais. Portanto, são desses livros que a gente não pode perder de jeito nenhum. É muito difícil entender. Nós vamos ter aqui, no próximo encontro, Édipo Rei, que é uma peça grega, é uma peça de Sócrates. E nós só vamos entender, de fato, o que está escrito ali, se a gente entender a Teogonia hoje. Portanto, eu não me canso de insistir na importância que é de nós entendermos bem o livro de hoje. O problema dessas obras, que são obras fundacionais, como o Gênesis, como a Teogonia, é que elas são muito densas, muito complexas. E isso significa que nós vamos ter sempre uma frustração se não conseguir dar conta da obra inteira nessas nossas quatro horas aqui, que eu acho que são mais ou menos um limite da porcentagem do possível. Mas já é duas vezes o que a Hollywood manda fazer. A Hollywood é que ensinou o mundo a só pegar a questão da pessoa por duas horas. Nós já estamos duplicando ao outro tempo o método de Hollywood. Mas eu diria que é um pouco difícil a gente, para passar muito tempo, porque a impressão que eu tenho é que nós ficamos um pouco produtivos depois. Nós ficamos aí mais ou menos adaptados a essas quatro horas, porque afinal de contas não é pouco, né? Não é pouco. A maioria dos cursos que a gente faz, não tem esse tempo todo. Também é essa razão pela qual nós começamos, porque nós temos muitos dias que vocês virem a casa. Isso é feito para gravar todo mundo, né? Para as pessoas saírem do trabalho, chegarem aqui. Posso que a maioria nem consegue nem passar em casa, né? Não é isso? É normal que não consiga nem passar em casa. Mas a Teogodil, então, voltando a ela, é um desses mais antigos livros da literatura ocidental. No grupo de leitura da Quinta Noite, que é feito com a diretoria da FIU, aqui nessa mesma casa, ontem estávamos debatendo entre os assuntos deles, é que o mundo que se conhece, os conhecimentos sobre os registros de documentos do mundo, o mundo documentário tem mil e dos dois mil e seiscentos anos só. O que é uma coisa ridícula. Nós só sabemos, de fato, coisas concretamente nos últimos dois mil e seiscentos anos. Porque antes dos anos seiscentos, antes de Cristo, nós não temos documentos, temos suposições, hipóteses, alguma coisa do Egito, alguma coisa lá da Mesopotâmia, muito pouco disso. Logo, o mundo que nós chamamos de mundo documentário historicamente começa só no ano dois mil e no ano seiscentos antes de Cristo, que é um ano que se chama, de modo geral, de uma grande barreira da história, porque por volta desse ano aconteceram fatos extraordinários do mundo. Na China, a religião chinesa divide-se em chintuísmo de um lado e com o funcionismo do outro. No mundo judaico, há o castileiro da Babilônia. No mundo budista, há o nascimento de Buda. No mundo grego, há o ministro da filosofia. No mundo romano, é mais ou menos aí que Roma torna-se uma entidade, a parte, uma personalidade própria. Há o final do Zoroastrismo na antiga festa. Enfim, é um ano inacreditavelmente denso de acontecimentos, acontecimentos históricos, profundíssimos, como se tivesse um papel de estabelecer uma divisão de águas, mais ou menos assim. E esse livro que nós temos aqui é um livro tão velho quanto isso. Ninguém sabe quanto é que foi escrito. As suposições mais, digamos, mais comuns, é que esse livro foi escrito por volta de 700, 730 a.C. Mais ou menos, portanto, em torno dessa época do ano 600. Em torno dele, mais ou menos isso. Essa pessoa chamada Exílto é alguém de quem não se sabe nada. É o mesmo caso de Homero, embora saiba de que ele faz o destino. Há tantas indicações de que essa pessoa existiu, que é muito improvável que tenha sido alguém inventado. Não é uma personagem literária. De fato, Exílto, o inventor, escreveu três livros. Escreveu dois livros com provaramente seus, que é esse aqui, Teogonia. Um segundo livro chamado Os Trabalhos e os Dias. São livros muito diferentes. Quando você compra a tradução que há no Brasil da Teogonia, da Escritura Iluminura, traz os dois livros juntos. Esses dois estão traduzidos no mesmo volume. Os Trabalhos e os Dias e a Teogonia. E há um terceiro livro, cuja autoria é dupitória, chamada O Escudo de Héracres. Héracres, para quem não lembra, é o nome grego do Hércules. No nome latino. Hércules se chama Hércules lá pelos latinos. O grego chama-se Héracres. Na verdade, não é nenhuma coisa nem outra. O nome de Hércules verdadeiro é Alcides. Não sei se vocês sabiam disso também. O nome dele é Alcides, mas como a Hera o perseguia, a Hera não é de Deus, então, para tentar fazer um pouco de média com ela, para ver se ela parava de perseguir o menino, logo de cara mandou uma serpente para comer no berço, que fizemos dessa episódio, que é por isso que diz, em que eles transguram a serpente. Então, para ver se melhorava o humor da deusa, chamaram de Héracres, mudaram de Alcides para Héracres. E Hera que significa, mais ou menos, a glória de Hera. É uma homenagem a Deus. Não adiantou muito, ela continuou perseguindo o moleque. A vida toda, até o último minuto da sua vida, foi perseguido pelo destino. Ela desmove tragicamente. O Mão Interter é recompensado com a subida ao céu. Ele não foi do Hércules. Ele foi levado de verso por mim. Ele recebeu um status de divindade pura, embora fosse apenas semideus. Só o pai de Héracres, que é Deus, que é Zeus, a mãe de Héracres não é humana, mas é Alcimene, é uma mulher humana, muito bonita, mas humana. Mas, voltando aqui à nossa situação, Escrisildo escreveu, então, eu teria escrito três livros, que eles registaram, sendo que dois de autoria comprovada, e esses livros são alguns dos mais antigos registros sobre as coisas gregas. Eles são, tendo sido contemporâneos com a Ieda e a Ulisseia. Também não se tem sobre esses dois livros, com muita certeza. Eu tenho a impressão que Homero é uma criatura mais misteriosa do que Hércules. É uma personagem com mais dificuldade de conhecê-la biograficamente do que Hércules. Mas não sabe nada de sumir antes disso aí. Escrisildo, então, escreveu essa obra, que é uma obra monumental, extraordinária, eu acho que é pequenininha, sob o ponto de vista físico. A transcrição que vocês receberam aí no resumo, ela abrange, eu tenho a impressão, que 60% da obra é essa transcrita aí. É uma obra muito pequenininha, não é? Muito pequenininha. Tanto é que na tradução aí da editora do Minuto, eles fizeram um bilíngue, justamente para poder encher um corpo de linguiça, mais do que achado que seria conveniente que os detratos de igreja se acenderem direto do original. Resumindo a obra, Hércules, ou melhor, Hesildo, escreveu esse livro para nos contar o que havia acontecido no nascimento dos deuses gregos, como foi a gênese dos deuses. Teo é deus em grego, né? Godos é nascimento. Teogonia significa a gênese dos deuses, o nascimento dos deuses poderia se chamar assim em português, sim, não estou lembro, embora não seja ilegítimo chamar de Teogonia. Não se trata de nenhuma distorção linguística, é apenas um módulo. Mas próximo da raiz, né, chamar de Teogonia, é a mesma coisa que chamar de nascimento dos deuses. E a história que nós vamos ler hoje é uma história interessantíssima, e que, se bem compreendida, tenho certeza que vocês compreenderão, não há nenhuma razão para não acontecer isso, vai ficar muito fácil aqui para frente ler qualquer história grega. Porque todas as diversas, os diversos gêneros literários que nascem na Grécia, a partir da Teogonia, a partir de Hometo e Hércules, digamos, são os dois grandes iniciadores disso, são todos, de alguma maneira, aplicações do modo de pensar que está em Cristo dentro dessa obra aqui. O nosso trabalho hoje é um pouquinho diferente dos outros dias, porque como se trata de uma obra em que a gente tem que olhar em amplinha, vocês receberam aí um formulário vazio, no final do resumo, há um formulário vazio, que vocês podem ir preenchendo. Quem não tiver a caneta, a Camila, aqui do Sérgio, evidenciou aqui, estatisticamente, caneta para todos. Então, está aqui a caneta disponível, se a quem não tiver, e desejo fazer anotações aí, ao longo da nossa noite, pode ir preenchendo aí, com observações, para vocês não perderem determinados pontos. Vocês têm aí, basicamente, dois documentos, não há nenhuma biografia de exil, porque toda a biografia é possível, já contentei para vocês, é alguém que está muito distante de nós, imagine que essa data de 700 a.C. seja verdadeira, temos 2.700 anos de distância. Como toda obra antiga, essa é uma obra de poesia, a prosa nasce só no mundo moderno, não é que tem prosa, e no teatro também, o teatro antigo o tempo todo. Aqui mesmo no Brasil, quando você pega lá a morte e vida severina, você pega lá a alta compadestida, tudo isso é teatro em igreja, tudo isso é teatro de mato. O teatro, então, só tornou-se teatro de prosa como um mundo moderno, que se acha que tem que fazer teatro conforme, digamos, a conversa de coloquial. Mas, porque no mundo antigo, o teatro Shakespeare é todo religioso, não é todo teatro grego animado. Nem sempre as traduções conseguem refletir isso, mas é, teoricamente, poesia. Isso é muito, essa situação é muito, digamos, enfatizada pelo fato que para um grego, isso é uma coisa importante que vocês entendem, que eu vou dizer agora para vocês, um grego, e essa classificação é de Aristóteles, um grego acha que tem, há três saberes humanos, três tipos de conhecimento humano, e só há três. O saber mais básico, o mais, digamos assim, um saber inferior, relativamente inferior, mas, claro que, de grande importância, é o saber poético. A palavra é poético, com i no meio, que vem da palavra poieses, que significa fazer. A palavra poesia é derivada da palavra poética. Poesia vem de poieses, poieses. Para um grego, fazer poesia, fazer uma, um pacote de batata frita, fazer um móvel, fazer uma casa, fazer um discurso, são todas coisas, são todas coisas que são necessariamente parecidas, porque são todas obras de criação humana. Quando Aristóteles escreve a poética, ele foi chamado poética, que é um livro que, obviamente, ele não chamou assim, porque os leigos não punham títulos nos livros, como nós colocamos, mas esse livro poética é um livro sobre a arte de fazer, poesia, no sentido moderno da palavra, mas não que Aristóteles achasse que poesia é apenas aquilo que está lá. A arte, portanto, o tipo de arte, digamos, mais na hierarquia básica das artes humanas, o que está mais embaixo é a arte de fazer coisas concretas. Repare que a ação do que faz a coisa concreta é uma ação transitiva. Aquilo que você faz está fora de você. Por exemplo, o marco primeiro faz uma mesa, a mesa que está fora da pessoa do marceneiro. O meu amor que é o autor de um trabalho como esse, o autor da Elisa, faz um poema que está fora dele. Ou que faz alguma coisa poeticamente e faz sempre transitivamente. A ação de fazer extrapola quem o faz. No segundo lugar, de baixo para cima, das ciências humanas, das ciências da humanidade, estão as artes práticas. E o que a história se chama de arte prática são as artes morais. Como é que você vive de modo bem-aventurado? Como é que você vive de modo decente? Como é que você vive bem? Como é que você vive de modo feliz? Tanto a pessoa como indivíduo, quanto a pessoa como sociedade. Por isso aqui, os dois livros de orientação moral da história, no sentido moral que eu uso a palavra, são justamente a ética nicômico, os mais conhecidos, e a política. Esses dois livros são livros de filosofia moral, de filosofia prática. Ou seja, são livros de conhecimento prático. A diferença do conhecimento prático para o conhecimento poético é que, enquanto no conhecimento poético, quando eu faço a mesa, ela não está em mim, a mesa é separada de quem a faz, o conhecimento prático, que é como comportar-se na vida, está sempre intrinsecamente ligado a quem se comporta. Portanto, ele é intransitivo, não é mais transitivo. Ele está ligado àquele que o faz. E, por último, mais no topo de tudo, o conhecimento mais alto que há é o conhecimento teorético. E o que é o conhecimento teorético? O conhecimento teorético é o conhecimento das coisas enquanto coisas. Ou seja, o conhecimento da realidade enquanto realidade. É o conhecimento das coisas sem nenhuma possibilidade de aplicação desse conhecimento em coisa nenhuma, que é o conhecimento filosófico latocentrico. Esse conhecimento teorético, por sua vez, tem uma subdivisão. Entre os três tipos de conhecimento teorético, o mais baixo é o conhecimento do mundo físico, ou seja, aquilo que nós chamamos de ciência, latocentro, ou seja, latocentro. Em seguida, vem a matemática, aritmética, enfim, o conhecimento dos números, e, por último, bem no alto, o conhecimento que Aristóteles chamavam de teologia, que é o estudo daquilo que não é mutável, que é Deus. Nós, Aristóteles chamavam de teologia, nós chamamos de metafísica. Mas Aristóteles nunca usou a expressão metafísica, usavam a expressão de teologia. A teologia é o mais alto conhecimento humano possível, enquanto o conhecimento poético é aquele mais baixo, no sentido positivo da palavra, porque é conhecimento de muito valor. Logo, o que esses autores fazem, em início, Homero e Exílio, Homero escreveu Elisa e Eudicéia, são os dois livros mais importantes já escritos pela humanidade. Em termos literários, eu estou aqui escolhendo, obviamente, a Bíblia, porque a Bíblia, além de ter uma importância literária, também tem uma importância adocinal. Então, eu gostaria de separar o assunto. Literariamente falando, não há dois livros mais importantes do que a Elisa e a Eudicéia, que os dois estiveram aqui, nesse nosso programa. Já foram os dois dominados aqui, em ocasiões passadas. E esses dois escreveram, então, obras de poesia, obras de poesia, porque tanto um quanto o outro escreve poeticamente, escreve, portanto, rimadamente. E essas obras de poesia aqui são a explicação fundamental que nós devemos levar em conta para entender como funciona a mente desse mundo chamado grego. Afinal, o mundo que nós temos hoje, esse mundo em volta de nós aqui, é metade grego e nem dado metade judaico-cristão. Digamos, 90% misturado desses dois e 10% de outras crevinhas aí, mas vão ser bem repetidos. As duas culturas que formaram o mundo ocidental são a cultura judaico-crista e a cultura grega. Nós somos o resultado da interação dessas duas culturas. E essa é uma coisa importantíssima. Portanto, entendendo o que a teogonia quer dizer, e vocês ficarão absolutamente surpreendidos com as ligações que há entre ela e os gêneros, irão aparecendo aos pouquinhos, eu vou recordando determinadas conclusões dos gêneros, e, portanto, entendendo a teogonia, nós vamos entender muito sobre a nossa própria existência. Estamos de acordo? Podemos começar? Que tal? Se vocês pegarem, então, o texto principal, o resumo, eu começo lendo ali, começo lendo, mas vamos precisar de um leitor oficial, talvez de um outro microfone, que será que você? Foi o que a próxima. Então, vamos lá. Exatamente como no caso de Homero, nada se sabe sobre Exílio. É possível que os dois poetas tenham sido contemporâneos? Possível, porque nem eles nem sabem. Sem que se tenha certeza, são atribuídas a Exílio três obras, Teogonia, os Trabalhos dos Dias e o Escudo de Érponis, ou Ératas, além de fragmentos e pequenos textos. Na introdução às musas da Teogonia, Exílio declara ser agricultor, reconhecido com o espírito da obra, os Trabalhos dos Dias. Se, em Homero, os deuses são personagens atuantes na trama, em Exílio, eles são o próprio objeto da narrativa, que constitui a mais antiga e a mais completa cosmogênese da cultura grega. A obra Teogonia, como a Seu Mero, está composta em versos para ser cantada por um rapazoso. O rapazoso é o nome de um cantor, um sujeito que parece muito com um repetista nordestino brasileiro moderno, um sujeito que, com determinados instrumentos, fica na praça cantando aquelas coisas antigas. Inevitavelmente, alguma interpolação ocorreu ao longo desses provares 2716, tomando e tomando o texto, às vezes, misterioso. Apedaço, que são quase incompreensíveis, e isso deriva-se de muitas fontes, muitas razões. Primeiro, porque a tradução, às vezes, é falha. Segundo, porque o texto está mutilado, ou, às vezes, alguém, para tentar deixar mais caro, enfim, alguma coisa, antigamente, era tudo feito à mão, o copista, quando faz na sua própria, faz diferente do anterior, com o objetivo de parecer esperto, ou coisas do gênero, e vocês verão que há determinados momentos que há contradições, o que nos indica que houve ali interpolações, interpolações indevidas, muitas vezes, não é? algumas são insundáveis, não é que tem uma interpolação de dois mil e sete anos onde foi. Tudo isso é muito misterioso e difícil, portanto, temos que ter um pouco de paciência de compreender que não se pode interpretar tudo mesmo, não dá, nem tudo é cognoscido, algumas coisas que, infelizmente, não se certificaram a dúvida, não tem jeito. Temos que tentar uma maturidade emocional de levar para casa algumas dúvidas aqui, mas isso é sempre assim, a Bíblia também é assim, a Bíblia também é a mesma coisa, tem pedaços da Bíblia obscuros, que até hoje ninguém entende, tem pedaços da Bíblia, não estou nem falando dos pedaços simbólicos, ou seja, daquilo que precisa ser interpretado simbolicamente. Há pedaços que não há nem mesmo interpretação simbólica possível. Bom, enfim, não é? Nós vamos pular logo o início, porque toda obra de poesia antiga começa com uma homenagem às musas. Camões também faz isso nos dias, em que ele homenageia as musas do Térgio. O Térgio é aquele rio que morre lá no mar em Portugal, de onde saiam as caravelas. Esse início, portanto, é meramente burocrático, ele é um hábito de qualquer poeta fazer isso, não tem importância nenhuma, a não ser a beleza serária, mas como a gente não tem tempo, vocês depois ficam sozinhos até o item que diz assim, os deuses promodiais. Todos acharam os deuses promodiais na 5ª página? Muito bem, então vamos começar além disso, enquanto a gente espera o microfone, eu vou ler isso aqui, eu vou ler o primeiro, o primeiro, a primeira estrofe, vocês verão que não há nenhum problema de entender isso. Vamos lá. Sim, bem primeiro nasceu o caos, depois também terra, adianta o seio, e todos serem exertualados sempre. Dos imortais, página 2. Não é a página 2? Tá, né? Então eu vou ler. Sim, bem, primeiro nasceu o caos, depois também terra, adianta o seio, e todos serem exertualados sempre. Dos imortais, que tem a cabeça do limpo nevado, e táta do negoento, do fundo do chão, de entre as vias, e erros. O mais belo entre os deuses imortais, solta membros. Dos deuses todos e dos homens todos, ele toma no peito o espírito e a punha de vontade. Ah, moleza, né? Como vocês podem se notar, tem uma dificuldade, né? Bom, parece um pouco difícil, né? Não é verdade, tá? É só impressão. Sério. Porque, é assim, é um livro muito velho, escrito em poesia e grego, e que veio rolando dois mil e setecentos anos, e os tradutores dessas coisas, então, sempre têm uma opção. Ou eles fazem um pouco de paráfras, ou seja, fazem um pouco de interpretação, e aí a gente entende melhor, não é? Ou então, eles fazem o quê? Eles vão bem no literal, e quando vão no literal, a gente já não entende o negócio. Portanto, quando vocês, andando um pouquinho, vocês vão perceber que vai ficar mais fácil de entender esse negócio. Vamos olhar para a primeira história agora, linha por linha, agora entender isso? Então, olha só, vamos lá, os deuses primordiais. Esse título aí não é um título do exílio, é um título do tradutor, que resolveu separar os blocos de assuntos mais ou menos curtíssimos. Sim, bem, primeiro nasceu o caos, depois também a terra de Angussego. O que é que significa, e aí vocês têm essa cor aí ao lado para fazerem anotações que acharem importantes, né? O que é que significa que primeiro nasce o caos? Se vocês lembrarem, é assim que está no Gênesis também, né? A primeira coisa que existe no mundo são as trevas, que é o caos. Não é isso? No primeiro momento do Gênesis, o que tem é apenas as trevas. O que é que significa isso? Significa que, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, não é? A primeira coisa que acontece sempre é que há uma espécie de essência misteriosa em volta da humanidade. Ou seja, o sentido de caos aqui não é o sentido de que tudo está desorganizado em que nada é compreensível. Não é no sentido de que tudo está bagunçado, mas é no sentido de que há uma espécie de mistério geral em torno das coisas, que é o que o caos representa, uma espécie de mistério insondável, que é a primeira percepção que nós temos do mundo quando vemos para ele. O mundo é incompreensível no primeiro momento porque ele é um mundo caótico, mas nesse sentido que eu estou aqui dizendo. Caótico no sentido de que ele é opaco, ele não é transparente, ele não mostra como é. Mas essa baixa transparência do mundo começa a se dissolver em seguida. A melhor imagem para isso é você imaginar que esse caos é uma série de nevoeiros geral e você aos poucos começa a enxergar porém, no nevoeiro, algumas formas à distância, não muito longa no início. E qual é a primeira forma que você enxerga no meio do nevoeiro? A primeira forma que você enxerga é das coisas concretas físicas. Essas coisas concretas físicas são aquilo que se chama aqui de a terra. Olha, a palavra grega para a terra é geia. Geia que de onde vem a palavra gaia, onde vem a palavra geo, de geografia. Geo, gaia, geo, gaia, geia, é tudo a mesma coisa. Essa coisa que aparece em seguida é uma deusa chamada terra. Geia. Essa é a origem desta hipótese ambientalista, uma das hipóteses de Geia, hipótese de Gaia, fala assim, de um ambientalista que vem chamada Louvão, que jura que a terra é uma espécie de ser vivo e que toda vez que você faz algum desaforo para ela, ela se vinga de você de alguma maneira. Porque é uma ideia simpática, mas eu fico mais ou menos de quem que ela estava se vingando e no tempo só tinha vulcões no planeta de desejo. Acho muito intrigante essa ideia de que a terra se vinga, porque no tempo só tinha vulcões. O vulcão era um jovem. É, ele deve ser uma adolescente implicante, provavelmente assim, porque não está um nó aqui para ficar molando a terra. Essa é a hipótese de Geia, é um pouco de romantismo, não tem valor para ir, não é de verdade alguma coisa para se levar à terra. mas ela tem um sentido para se identificar uma hipótese. Bom, ela é uma provocação, mas ela não é uma hipótese científica de verdade. O James Lovelock, que é o autor disso, acha que é de verdade, acha que é a terra é vida mesmo e que ela age por ação e reação assim como alguém que a gente maltrata depois do sujeito nos atropela no cruzamento, coisa do gênero. Isso ele acha que é assim, mas isso é um pouco de romantismo. Também acontece, é verdade. Às vezes, acontece. Está aí o que se tratou. Está aí isso mesmo, é verdade. Bom, então, o que, então, presta atenção. Sim, primeiro nasceu o caos, primeiro a gente não enxaga nada, mas depois terra de amplo seio. Por que a terra tem amplo seio? Porque a terra é a base da vida concreta, real, a vida material é baseada na terra. Ela tem a agricultura, ela tem os processos biológicos, ela cedeia tudo isso, né? Por isso é que ela tem amplo seio. De todo seio e resvalado sempre. A palavra e resvalado é uma palavra que não está funcionada. Eu comparei com a... O meu grego não dá para ler no original, né? Não é suficiente bom para ler no original, então eu fui atrás de duas outras profissões pelas quais eu estudei esse negócio. Em inglês está escrito assim, Eversure Foundation. Então, a fundação segura e em francês estado é maior que o jules e resvalado aqui, portanto, tem, tanto em inglês quanto em francês no sentido de ser sólida, de ser apoiadora, esse sentido de resvalado aqui. Ela é a sede e resvalado, né? Sede no sentido de sede, de matriz, de base, sede e resvalado sempre do quê? Dos mortais que tem a cabeça no limpo nevado, ou seja, dos deuses que moram no alto do limpo, e do tártaro, que neboentro no fundo do chão e entram as vias. E o que aconteceu aqui? Ou seja, ali, quando o autor aqui nos contou do nascimento da terra, ele nos disse em seguida que a gente que mora no topo, que são os olímpicos, que são os deuses que moram no alto do morro, na alta montanha, e também nos falou do contrário, ou seja, daquela, digamos, daquela simetria inversa, porque tudo tem simetria inversa na vida. Por exemplo, Jesus Cristo morreu às três horas da tarde. Logo, a hora mais tenebrosa do dia é necessariamente três horas da manhã. Então, se há uma hora, digamos assim, maligna, onde você concentraria, digamos, antigo da dignidade de Jesus Cristo, é às três da manhã. Há sempre uma analogia inversa possível, que é o que acontece aqui. Você tem, de um lado, o Olímpico levado, lá em cima, onde estão os deuses do Olímpico, e do outro lado, obrigatoriamente, tem como seu reflexo oposto o Tártaro. O que é o Tártaro? O Tártaro é o mais profundo ponto do inferno. O Tártaro é lá no fundo do inferno, onde vão os teóricos criminosos, vão para o Tártaro. ele funciona, então, como uma oposição lógica ao alto do Olímpico de um estarinho dos deuses, alguém para o Tártaro que é o oposto. O Hades, que é o inferno grego, o conceito de inferno para o grego não é como o conceito de inferno para um cristão. Para um cristão, o inferno é um lugar mau, é um lugar ruim, porque, você lembrar da Dizinha Comédia, o Dante vai para o inferno. Tem que ir primeiro para o inferno para depois ir para o céu. Também tem esse tornando. Não esquecer nunca isso. Jesus Cristo, ele primeiro vai para a mansão dos mortos, que é o modo como a igreja modernamente fala do inferno, porque a igreja ficou preocupada em assustar os cristãos. Então, inventaram trocar o que estava no credo de inferno para a mansão dos mortos. Aproximando um pouquinho o conceito grego, quando você muda do inferno para a mansão dos mortos, de alguma maneira você aproxima o conceito grego. Não é? Com Jesus Cristo também. Antes de poder superar os céus, ele teve que passar pelo inferno. Mas, para um grego, isso que nós chamamos de inferno, que é o Hades, Hades é tanto o inferno em si próprio como o Deus, que é irmão de Zeus, irmão de Bozito. Esse Hades também é o nome do Deus que cuida das profundeiras. Hades é tanto o nome do Deus quanto o nome do Hocal. não é? E no inferno grego, não há apenas mal, não há apenas sofrimento, também há diversos graus de hospitalidade. Um pedaço do inferno, por exemplo, é ótimo, chama-se Campos Elíseos. de quando algum construtor faz um prédio chamado Campos Elíseos. É o Champs Elíseos. Champs Elíseos, em Paris. É o quê? Não, é nada melhor do que a humanidade falar sobre o Néxodiné, que é o Campos Elíseos. O Campos Elíseos é um lugar muito bom. É a área rica do inferno. E se os Campos Elíseos são um lugar bom, digamos bom, dentro da visão cristã, equivale àquilo que se chamaria de Purgatório. Campos Elíseos equivale ao Purgatório, mais ou menos. Que, de acordo com Dante Alegre, na Divina Fomédia, não é um lugar mal, mas é um lugar onde há uma espécie de tristeza, uma espécie de melancolia permanente pela impossibilidade de encontrar Deus. Você está prisioneiro ali. O Purgatório é um pedaço do inferno, um modelo dantesco do inferno que está na Divina Fomédia. E o Tátaro, ao contrário, é o mais profundo e o mais terrível e o mais lamentável dos pedaços do inferno. Logo, quando o Edildo nos conta isso, e o que ele está dizendo simbolicamente? Ele está dizendo o seguinte, que quando você fala da Terra, obrigatoriamente, necessariamente, a palavra da Terra implica em uma conotação absolutamente positiva que é o índice e uma conotação absolutamente negativa que é o Tátaro. Há essa ambiguidade nos aspectos materiais da vida. Vocês compreendem isso, que é uma ambiguidade intrínseca aos aspectos materiais da vida? Daí você compreende toda a ética cristã, por exemplo. A ética cristã diz o seguinte para você, que nós não somos desse mundo, embora estamos nele. Portanto, esse mundo é uma espécie de meio, é uma espécie de instrumento para você chegar no outro. Ora, o problema do instrumento é que todo o instrumento tem um aspecto benigno e também tem um aspecto potencial maligno. Seu automóvel é um instrumento benigno. Para quê? Para você, daqui é o county club, jogar gol, sair daqui e tomar uma cerveja ali no ar, enfim, mas ao mesmo tempo o automóvel pode causar a morte de alguém em um desastre. Portanto, tudo aquilo que é meio é necessariamente ao mesmo tempo bom e ruim. Tem as duas demonstrações ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo o que ele está nos dizendo aqui? Ele está nos apresentando as condições ontológicas, como eu digo ontológico, eu quero dizer assim, o que aquela coisa é? Descrevendo o que é? Do mundo material. O mundo material, que é géia, tem um componente maligno e tem um componente perígono. Ele tem os dois componentes simultaneamente, por isso que ele não consegue falar apenas de olímpico, mas tem que falar também de tático. Esses dois componentes têm que ser descritos como sendo naturais e consequentes da própria existência do componente material. Está claro isso, pessoal? Olha só como vai ficar lutado, tá? Aí continuamos, né? E Eros, nasce Eros, não é isso? O que que é Eros? É o mais belo entre os deuses imortais, solta-me-nos. A nervousness, em inglês, quer dizer, é aquilo que permite que as coisas se manifestem, se desenvolvam, que se movimentem. Dos deuses todos e dos homens todos, ele doma no peito o espírito e a sua mente de vontade. O que que é Eros? Eros é uma espécie de virtude atrativa, uma virtude atrativa que leva as coisas a se juntarem, que leva as coisas a funcionarem, que leva as coisas a viver. Eros, portanto, nesse sentido que está aí, não tem nenhuma conotação sexual, embora você se refira ao Eros novamente, normalmente, com uma conotação de sexo, né? Filme erótico. O filme erótico é aquele que tem lá uma cena de sexo, lá, outra de que o vale. Não é isso? era isso, né? Eros, Eros, no linguagem comum, tem uma conotação erótica, mas não na explicação do Exílio. Esse Eros aí não tem absolutamente nada a ver com o amor sexual. Tem a ver com... Quem cuida do amor sexual é a sua idade. Tinha que ser um assunto feminino, quase, não podia ser do sujeito. Quem cuida de... Eros não cuida do assunto sexual. Eros cuida de uma série de amor geral que preside todas as coisas. É um amor que fundeia o mundo. O Eros, no sentido contado de Tânatus. Esse Eros é o contado de Tânatus, como ela disse aqui agora, um pouquinho no início do nosso curso. Pois é. O Pito? O Pito? O Pito é outra criatura. Aí você terá um desdobramento... É, Há uma conclusão, sim. Há um outro Eros que teria nascido depois desse, que não é esse aqui, não é? Mas esse da versão do Exíldo, esse Eros do Exíldo, é um princípio amoroso que preside todas as coisas que se preside. É uma espécie de amor de Deus. Não é? Dentro de uma comparação muito grosseira com o cristianismo, o amor geral de Deus por todas as coisas, por todas as coisas existirem. Esse Eros não tem conotação sexual. Esse aqui. Repare que é quase o terceiro depois do Cáus, vem o Géia, depois do Géia, vem essa. Antes da gente continuar, eu queria lembrar-vos que os gregos, eles têm dois tipos de entidade divina. Ele tem o Deus em si próprio, que é uma pessoa, que é personificado num indivíduo, como Ártemis, como Arcosite, como Hefesto, como Zúlio, como Éstra, enfim. há deuses que são concretos como pessoas e há deuses que não são pessoas, mas são abstrações. Por exemplo, a discordia. A discordia é uma espécie deus que os gregos chamam de Ate. Ate, Ate é. Os gregos, portanto, transformam em deuses não só indivíduos que têm uma... que estão como se fossem humanos, estão antropomotizados, parecem humanos, como também transformam em deuses determinadas noções básicas da vida humana. Noite, não é? Caos. Caos não é um deus. Ele não vai reaparecer de ser uma cidade, não, eu sou o caos. O caos não é. O caos é uma abstração genérica que vira uma entidade divina. Há dois tipos, portanto, de deuses sempre cuidados, um são os deuses que são antropomóticos, que são esses deuses que a gente pode apresentar por uma imagem humana, mas deuses com um homem de barba com um raio na mão, não é? É a prodíte vestir assim com uma roupa de cor, não é? Não é isso, não é? Uns apliques assim de metal, uns negócios assim, não é? Uma lingerie sensual, coisas de vênue. Mas as outras coisas, não. Essas outras coisas são abstrações, são generalizações que são chamadas também de deus. Portanto, há dois tipos de cuidados, tá? Pois não, só há dois tipos. É o caso de um cátaro, que se eu fosse de uma imagem humana, parece um cátaro, parece uma realidade. É, não é? É uma abstração também. Mas não é um é, não é? É uma abstração. Cátaro é uma abstração. É o segundo tílio. O segundo tílio. Pois não. O que precisa? O que precisa de tílio que fala que solta memos? Solta memos? Porque o eros é aquilo que permite que as coisas aconteçam, ou seja, é uma espécie de força digital que junta as coisas e movimenta as coisas todas. Por isso que chama-se solta memos. Nesse sentido, tá? E aí vocês percebendo que não era difícil fazer nenhuma você se impressionar no ator com a primeira estrofe, não é isso? Tá? Nós já temos mais um microfone, não? Tá aqui. Temos. Quem quer ajudar a ler? Quem gostaria de ser a nossa leitura oficial? É uma leitura bem fácil, a gente vai falando bem devagar. Quem gostaria de ser a leitura oficial? Temos vontade só com isso, se você não quiser. É? Tem que já estar resolvido? Então também, vamos lá. Aí vamos. Pode dizer. Do caos érego e noite negra nasceram, da noite, aliás, éter e dia nasceram, gerou-os que fundada unida a érego e a morte. Muito bem. Então, vamos parar aí, né? O tempo para continuar no ponto, né? Veja, o érego é o mais belo dos deuses, hein? Está escrito aí que o érego é o mais belo dos deuses, porque ele personifica o amor, em geral, digamos assim. Bom, do caos, érego e noite negra nasceram. Érego? O que é érego? Érego são as trevas internais. São as trevas internais. Isso é érego. E a noite é noite, né? A noite é o contato da luz. Portanto, do caos, ou seja, daquela incomprensibilidade geral das coisas, do mistério das coisas, nasce aí uma escuridão, uma área sombria da existência humana que são as trevas internais. Nasce de onde? Do caos, né? Nasce disso. Da noite, aliás, érego e dia nasceram. Por que que nasce a noite? Da noite, né? Nasce o éter e o dia. O que é o éter? O éter é aquela matéria, é o quinto elemento, né? Para os gregos, há quatro elementos que fazem todas as coisas, que é água, terra, fogo e ar. E quando vocês me dizem quando eu digo isso, eu não estou falando assimbolicamente. De fato, todas as coisas são assim, não é? Porque isso não é aula de química, né? Então, a gente vai sempre dizer que na tabela periódica tem 150, porque eu sei. Na verdade, esses quatro elementos são simbolicamente os quatro elementos que todas as coisas são feitas. Você pode, por exemplo, dividir a humanidade em quatro tipos, quatro tipos emotivos, quatro personalidades voltadas para o predomínio desses quatro elementos. As pessoas que são terra, no seu mapa astral, está escrito lá qual é que predomina. Se você é terra, você é uma pessoa concreta, com uma capacidade de lidar com as coisas muito concretamente. Se você é água, você chora quando vê propaganda da Casa do Bahia. Depois eu choro, entendeu? A gente chora na propaganda da Casa do Bahia, entendeu? Mais ou menos isso. Quando você é água, você é esses tipos de água, um pouco assim, aéreos, essas pessoas muito leves, estão sempre pulando de assunto em assunto, como umas borboletas na primavera. E quando você é pouco, você é uma dessas pessoas impulsivas, às vezes até pecando por excesso de energia. Está vendo? Os quatro elementos explicam mais ou menos os quatro tipos básicos de carácter. de carácter. É verdade, ele de fato funciona assim. Isso não é nenhum exagero, de fato é assim. É claro que simbolicamente, não fisicamente, não quimicamente, mas simbolicamente é assim. Mas há um quinto elemento que é é éter. O éter é aquilo que se chama de quinto elemento, então quinta essência. Por isso que você ouve quando falaram em quintessência. Quintessência é uma expressão que se usa por aí, mas quintessência vem da quinta essência. Quinta essência o que é? É o éter. que é um material de que são feitas as estrelas, de acordo com Aristóteles. O éter não é como os outros quatro. Os outros quatro são sujeitos à geração e à corrupção. São, portanto, perissíveis, mas a quinta essência não. O éter é permanente. O éter representa uma coisa, digamos assim, constitutiva do mundo. Mas por que que da noite nasce o éter e o dia? Porque não há possível haver noite sem haver dia. é absolutamente necessário que haja o oposto, porque uma coisa como a noite só se define pelo seu contrário. Entenderam que isso é uma coisa interessantíssima? Essa é a razão lógica pela qual não dá para você ser relativista, por exemplo. A ideia do relativismo moral, o relativismo epistemológico, digamos assim, a ideia de que tudo é relativo é uma absurdidade e se trata. Porque se só pode haver coisas relativas se houver alguma coisa que não é, que contraste com elas. Senão não saberia que é relativo. Portanto, não pode haver, não pinto que pode ser relativo. A segunda razão que ela só não pode afirmar isso é que se eu afirmo que tudo é relativo, eu estou incluindo nessa categoria a própria afirmação de que tudo é relativo, portanto, ela não vale nada em si própria. O que aconteceu é que você acabou de se suicidar e não sabe. Portanto, você não pode ter o bem sem ter o mal, você não pode ter o claro sem ter o escuro. Você entende que isso quer um determinado conjunto de ambivalência, ambiguidade do mundo que são mutuamente estudantes. O que você fala é que o relativo é que o dia é relativo à noite. É, no sentido diferente, a palavra relativo. Quer dizer, eu tenho que ter, se eu tenho noite, eu tenho que ter dia obrigatoriamente. É por isso que tem que nascer um dia. Aí vocês estão entendendo uma coisa fundamental dessa história aqui. Quando ele diz assim, nasceu, ele não está querendo dizer que nasceu no sentido, digamos, maternidade do processo. Ele está dizendo o seguinte, que a gente começou a perceber o negócio. A primeira coisa que se percebe é o caos, ou seja, a instintão total e de repente começa, como usem aquela metáfora que eu usei do negoeiro, você vai percebendo no meio do negoeiro algumas formas que vão se salientando, que vão aparecendo assim, mais ou menos aí no meio e esse processo de percebendo como a estrutura da realidade é, é o que se chama aqui de nascimento. A mesma coisa mais ou menos acontece dentro do gênero. É muito parecido, tem aí alguma ligação entre essas duas visões. Não é? Portanto, o mundo, né, que nós criamos aí, faz esse nascimento dos seus contrários, porque ele é possível existir. E agora, então, haverá finalmente o nascimento da coisa do maior de todos os contrários, que é o próximo nascimento que vai ser agora. Pois não? Hélidos é uma abstração do quê? Das trevas profundas. É uma abstração das trevas profundas. Mas esse amor que junta os dois aqui é o amor de Hélidos, não é o amor sexual. Não foi inventado ainda o sexo dessa história. Esse aqui é o mundo pré-sexo. Entendeu? Não tinha sexo ainda. Aqui, o que junta é o quê? É o amor, mas não é o sexo que junta os dois. O fato de que você tem trevas profundas é assim, pessoal, olha só. Se você é um psicanalista afladiando e você acha que a nossa vida é conduzida pelo nosso inconsciente ou coisas que são incaturadas no nosso inconsciente e estão lá colocadas debaixo do tapete do nosso inconsciente, você acredita nisso? Eu não estou discutindo o erro. Eu apenas me disse. Se você acredita nisso, que exista um inconsciente ou subconsciente, como queira chamar, você obrigatoriamente, necessariamente, tem que supor que exista um superconsciente. O mal do fradismo não está nele próprio porque, afinal, tem momentos ótimos dentro do fradismo. Eu não sou adepto, mas eu diria que a explicação é, digamos, na sua conjunta errada, embora sempre desembarque daquilo. Esse doutor Freud é um sujeito muito inteligente e mesmo, aquilo que eu sempre digo, mesmo o relógio quebrado, está certo às vezes por dia. Nunca esqueci isso. Mesmo o relógio quebrado, está certo às vezes por dia. Duas vezes. Ele marca às dez e meia da manhã, às sete e às vezes por dia também. Por tanto, a gente nunca deve subestimar ninguém nem recusar as coisas por serem desprezíveis. Não é isso aqui. O problema na vida é o seguinte, você tem uma vida muito curta com pouquíssimo tempo. Em vez de você ficar lendo o topo o ar inteiro, vai ler o Vitor Frank, vai ler o Paul Gil, vai ler os canalistas que, de alguma maneira, ou o Zong, e o Zong, que são, de alguma maneira, têm muito mais conteúdo e conseguem produzir muito mais compreensão do que passar a vida inteira lendo o Deus é completo do Freud. Você tem tempo para ler tudo, ótimo ler, mas o problema que você tem que enfrentar é o fato de que não dá para ler tudo. E não dando para ler tudo é de nós se deixar um pouquinho. Esse é o problema central aqui. O que, no entanto, a história está nos contando simbolicamente, vocês já sabem que ler é ler simbolicamente, isso que a gente chama de ler direito é procurar o sentido oculto das coisas que estão escondidas atrás das suas aparências, portanto, ler é ler simbolicamente. Há, por trás de toda a afirmação da existência de uma coisa, alguma coisa que afirma ser o contrário, porque o contrário é necessário que exista para que eu possa compreender aquela... Agora, cuidado com os contrários, porque nem todos os contrários são na mesma maneira preta. Quando eu digo assim claro e escuro, eu estou falando de contrários que são mutuamente excludentes, porque se eu apagar a luz fica escuro. Para apagar a luz eu expulso o claro e ponho escuro. Sai o Deus claridade e entra o Deus escuridão. E quando eu acendo a luz eu faço o contrário. Agora, quando eu digo assim homem e mulher eu não posso fazer o mesmo raciocínio porque homem e mulher não são contrários nesse sentido. É como se homem e mulher fossem valer cada um valer esse meio e eu somando os dois a um que é o ser humano. Compreenderam? Então, há determinados contrários que são complementares e há determinados contrários que são mutuamente excludentes. No caso do escuro e do claro cada um vale um o outro vale menos um. Então, quando eu tenho um não tenho outro. Agora, quando eu estou falando de homem e mulher eu estou falando de coisas que existem simultaneamente e que individualmente representam apenas metade da coisa. Portanto, cada um vale meio cada um no total. Há, portanto, uma diferença sutil entre esses dois tipos de contrários. Cuidado com essa ideia aqui. E como até agora nós vimos que foram nascer os contrários porque era preciso que se reconhecesse a existência do contrário como uma consequência lógica da existência do primeiro, agora haverá o nascimento do maior e mais importante de todos os contrários. E por contar a esse, por favor, é possível. Vou perguntar uma coisa. Pois não. Via também do grego alguns casos que foram eméreos. É possível que seja essa palavra mesmo, não é? Mas aqui esse tradutor não usou as expressões acortulizou tudo. Ele não chama, por exemplo, terra de Gaia em nenhum momento. Ele chama, por exemplo, o urânio, que é o céu, chama de céu, ou se chama de urânio. Nem se chama de urânio, é capaz de chamar de urânio. Mas, em modo geral, ele chama de céu. Ele, então, ou a portuguesou, ele pegou os equivalentes portugueses a essas palavras todas. Terra não é Gaia e Urânio não é Urânio. Urânio é céu e terra é... terra é... e Gaia é terra. Ele não usa as expressões gregas. Ele não usa os nomes dos gregos. Urânio são os latinos que se equivalem, não é? Urânio é grego. Em latim, é... Júpiter. Tá? Saturno, desculpa. Saturno em latim. Urânio é uma expressão grega. O céu é Urânio em grego. Uranus, Uranus em grego. Um grego, para chamar o céu, chama de Uranus. E um latino chama de Saturno. Zeus, para um grego, para um latino, chama Júpiter. Mas esse tradutor aqui, ele não usa a expressão Ouranos. Urano, né? Como nós traduzimos por Urano, no... 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 no batismo dos planetas. Ele chama de céu. Ele faz a tradução real para a palavra portuguesa da... da entidade. Eu diria que era melhor ter feito o contrário. Era melhor ter mantido os nomes gregos. Ficaria mais baixo o texto de ele. Mas, foi a decisão que tomou o tradutor. Vamos ter que ir com ela agora até o fim. Não é? Mas céu é a mesma coisa que Urano. Compreendendo? Porque Urano é a palavra grega Uranus que vira Urano, portuguesão, cujo sentido é céu. E aí, então, é isso que acontece em seguida. Silvio, por favor. Mas os latinos são chamados de Urano. Nativos? Ah, os latinos? Não. Urano é uma palavra grega. Não, não. Urano é uma palavra grega. E para os latinos é Saturno. O equivalente de Urano no latim é Saturno. Equivalente. Cuidado com essas equivalências aí porque elas nunca são perfeitas. As equivalências mitológicas são aproximativas. Nunca são exatamente iguais. Continuamos? Terra primeiro faria o igual a si mesmo a céu confuselado para cercá-la toda ao redor e ser aos deuses ventrosos sede e resvalava o céu. Pronto, está vendo? Olha aí. O que acontece com a Terra? Se a Terra existe necessariamente tem que ser o céu. A Terra não pode existir sem o céu. Não é possível a existência da Terra sem que haja um equivalente a ela chamar do céu que é Urano. que eu chamaria de Urano eu vou chamar de Urano a noite inteira porque eu tendo a usar os nomes gregos e que é o céu. O céu tem que existir para ser o quê? Para que a Terra cria o céu? O céu é criado para ser o quê? Para cercá-la toda ao redor. Veja, o céu cerca a Terra toda. Se o céu cerca a Terra toda de alguma maneira é como se o céu abraçasse a Terra como se a Terra ficasse subentendida ela ficasse subordinada ao céu. E essa é quase a mais importante das afirmações aqui nesse texto para nos levar a entender a história da teogonia. O céu foi criado para cobrir a Terra. E é cobrir em todos os sentidos que você possa imaginar. Cobre-se do ponto de vista visual cobre-se do ponto de vista de estar além dos limites da Terra cobre-se do ponto de vista sexual digamos como um animal o mastro cobre a febre do animal para de alguma maneira protegê-la ou dá-la ou subordinada. Esse é o sentido de o céu for ter sido criado para cobrir para agarrar e segurar a Terra. É esse o sentido que está aqui. Para ser para ser dos céus e ser dos deuses venturosos cede e resbalado sempre. Os deuses estão subordinados portanto ao céu. Esse quem nasceu aí que tem Urano o que for Saturno é alguma coisa que subordina todos os outros deuses. Todos estão subordinados a ele e a Terra também está subordinada a ela. O que tem de fundamental aqui para entender é que está claramente aqui o dito de modo poético que tudo que existe no mundo material de alguma maneira submete-se ao mundo espiritual. é esse o sentido que está escrito aqui. É o céu que abraça a Terra e não o contrário. O céu corre da Terra. O céu faz esse domínio sobre a Terra. É óbvio que isso não será muito fácil de implementar e vocês então começaram a entender agora essa história que passa a ser agora a partir desse ponto uma conotação meio de aventura e vocês não perceber como esse negócio irá gerar uma porção de problemas. Claro, qualquer coisa. o céu foi de uma Terra foi de uma eternidade como tem dentro da Terra que faz o céu e o céu foi na Terra. É, porque você está porque aí uma noção essencial entender boa pergunta porque é uma dúvida muito não, a sua dúvida é muito razoável. assim, a gente tem uma dificuldade muito grande tem que aprender a fazer isso. A gente tem que separar o que é sequência cronológica do que é sequência ontológica. Você quer ir para São Paulo você vai pegar um avião, não é? Ou pode ser um ônibus também, mas tanto faz. Mas pegar um ônibus ou pegar um avião qualquer outro meio é alguma coisa que cronologicamente antecede a sua chegada em São Paulo, não é? Mas você não pega o ônibus para andar de ônibus. Porque se você quisesse andar de ônibus você pegava o ônibus ali da Jardim de Conquista 2 ou 3 que era mais barato e mais fácil de você voltar para cá não precisava ter que ir para São Paulo para andar de ônibus. Então você só vai pegar o ônibus para São Paulo porque você quer ir para São Paulo. Portanto, o seu desejo de ir para São Paulo é no fundo o objetivo do ato de pegar um ônibus. Só que pegar um ônibus na sequência natural cronológica das coisas antecede o ato digamos concreto não é? Não é isso? A mesma coisa acontece na potência e no ato. Veja, para que eu possa ter feito esse copo aqui de plástico é possível que o plástico tenha a potência de virar copo. Mas na verdade eu só sei que isso é de plástico que é um copo de plástico depois que eu vejo o copo. portanto o ato a ação do copo de aquilo que o copo é de alguma coisa subordina a potência que a matéria é chamada plástico. Mas a potência na cronologia das coisas salia antes do copo. Esse é um problema sério que é uma diferença muito importante que se a gente não a entende a gente não entende essa aparente contradição. Pode ser que a Terra tenha parido o céu mas não é que a Terra ela pode até ser isso mas é uma maneira poética de dizer que primeiro a gente vê a Terra porque a Terra é muito mais visível. Você tem uma percepção direta da Terra porque se tropeça numa pedra. Como nós não estamos falando aqui de nascer no sentido biológico da palavra mas nascer no sentido de permitir a percepção do mundo aquilo que você percebe antes é o concreto aquilo que é físico e você só percebe depois aquilo que não é físico que é abstrato que é o céu. Portanto embora o céu seja mais importante e subordine a Terra ele tem uma percepção não tão automática quanto quanto a percepção da Terra que é mais fácil de entender. Esse é o sentido dessa diferença. Do mesmo modo que você vai para São Paulo para isso você pega o ônibus mas o ônibus é pego antes disso é pego antes disso na sequência você pega o ônibus antes. Isso é uma coisa importantíssima há um diálogo de Platão chamado Eutiflone que explica esse problema muito antes dessa situação que é um diálogo de grande beleza que a gente entende isso porque é que essa sequência inversa das coisas tem que ser entendida bem senão a gente não entende uma coisa como essa aqui. Eutiflone Eutiflone nós temos aí estamos tentando começar um curso de leitura de Platão que vocês todos já sabem esse curso não pode começar esse mês mas começará daqui a 30 dias na data sempre na quarta-feira anterior a essa nosso encontro de quinta e há a possibilidade de fazer as inscrições as inscrições são aqui com o Silvio que está ali o Silvio Grimaldo que está ali ele pode anotar o telefone quem quiser fazer o primeiro diálogo que nós vamos ler é o título aliás foi o primeiro diálogo de Platão para entender Platão bom mas continuamos então vamos lá fariu altas montanhas pelos abridos das deusas lindas que moram nas montanhas frondosas e pariu então paramos aqui o que significa isso significa o seguinte que na medida em que o mundo vai na medida em que o céu e a terra agora existem o que vai acontecendo com o mundo o mundo vai tomando a forma que nós temos hoje é o mundo que tem a forma moderna do mundo a forma que nós vemos vai se formatando aqui a partir desse processo ele está nos contando que aquela matéria prima original não é assim na bíblia é a mesma coisa no gênero você tem lá no gênero começo o espírito de deus parava sobre as águas águas no sentido simbólico é equivalente ao caos equivalente a matéria disforme a água não tem forma ela pega a forma do seguinte o que que deus vai fazendo ele vai todo dia cada um daqueles seis dias ele vai construir um pedaço do mundo pois a mesma coisa acontece aqui e o que está acontecendo é que agora as coisas vão se formatando vão se formatando agora o mundo com a aparência moderna por isso aqui tem as altas montanhas não é isso? não é isso? altas montanhas belos abrigos dos deuses ninfas que moram nas montanhas sondoras ninfas são o que que são ninfas? são essas entidades elementais dentro da da interpretação mais conhecida dos níveis de realidade que existem que é a interpretação que decorre do evangelho de São Paulo de São Paulo não de São João não do apocalipse mas do evangelho de São João se você lê aquele primeiro início do evangelho de São João interpretando simbolicamente você descobre mais ou menos o seguinte que para que o mundo pudesse existir é como se Deus tivesse dado três passos para trás e em cada passo que ele dá para trás cria-se um determinado nível de realidade há o nível sensitivo que é esse sensorial aqui esse aqui que a gente ouve mede se empeza há o nível que se chama alguns momentos de nível sutil ou de nível elemental ou de nível quíquico que é o nível onde acontece todos os fenômenos esquisitos que acontecem no mundo incluindo todos os fenômenos que os espíritas julgam serem almas penadas enfim julgam serem seres humanos desencarnados tudo isso acontece nesse mundo nesse nível sutil são fenômenos sem grande importância mas são muito impressionantes então nós temos aí uma certa fixação nisso e há um terceiro mundo que é o terceiro passo o primeiro passo cria-se o primeiro passo cria-se o mundo vamos fazer no contrário o primeiro passo que Deus dá para trás cria-se o mundo angélico o mundo angélico o mundo dos anjos o segundo passo que Deus dá na direção para trás cria-se o mundo sutil e o terceiro passo que Deus dá cria-se o mundo material esse mundo que é o mundo óbvio esse que nós dos quais não temos muita dúvida da existência quase todo mundo não tem dúvida tem que ter alguém que pode achar que não tem mas de modo geral a gente não tem muita dúvida da existência desse mundo não é? quando portanto aqui se está falando em ninfas todo o conceito de ninfas o conceito de dreides o conceito de entidades que estão para um grego nunca há uma árvore sempre há uma árvore associada a um espírito daquela árvore se você prestar atenção há de verdade um espírito em cada árvore se você prestar atenção há uma árvore não é apenas um ser vivo ali estacionário mas aquilo ali há alguma coisa que lhe dá alguma espécie de vida isso que os gregos chamavam de grego que era o espírito da árvore é isso que está nesse mundo sutil aqui que está sendo comentado aqui de modo muito parcial como sendo esse mundo de ninfas de entidades que povoam os rios de entidades que não são de um mundo sensível mas são de um mundo sutil que está em volta de nós mundo esse que de vez em quando com o qual você de vez em quando se defronta por meio de um fenômeno esquisito por alguma coisa bem incompreensível por meio de coisas misteriosas não é isso? incluindo todo o repertório de fenômenos espiritistas todos poltergeist barulhos ruídos enfim imagens tudo isso pertence a esse mundo sutil todos esses fenômenos são reais o problema do espiritismo não está em inventar coisa que não existe é estar tendo de interpretá-las de modo errado mas isso é outra coisa não é nem como discutir isso aqui agora e o polivoremo do resto da vida mas essa essa idade essa ideia de que as ninfas existem que são entidades elementais digamos assim está associado a esse processo de formação do mundo que aqui no caso está muito mal descrito mas está associado a esse nível de realidade sutil que é um nível que nunca se materializa verdadeiramente mas está aí está aí em volta de nós não é até não éter é físico o éter é uma entidade física é de acordo com Aristóteles que é o único teorizante do éter é a matéria que são feitas as estrelas que não são feitas nem de água nem de ar nem de fogo nem de terra o éter tem uma conotação física essas são entidades digamos elementais não são espirituais compreendeu que não são espirituais são entidades elementais são entidades que vivem num determinado nível de realidade que nos cerca com o qual nós temos um contato muito precário chamando-se nível sutil ou psíquico ou psíquico reparem que coisa interessante você imaginar que o homem é tripartido em espírito mente em espírito então o mundo psíquico o nosso mundo físico ele vive no mundo do mundo sensitivo aquele mundo concreto o nosso nossa dimensão psíquica vive no mundo sutil e a nossa dimensão espiritual vive no mundo angélico no mundo espiritual nós pertencemos a esses três mundos de todos de alguma maneira entenderam que nós temos correspondências existenciais ao longo desses três mundos portanto todos os fenômenos que você caracteriza como sendo espirituais não são rigorosamente são fenômenos sutis não são espirituais a ideia de que você ouviu um som que parecia a voz da sua tia que você viu uma imagem tudo isso é verdade nada disso é inventado mas não são fenômenos espirituais que eu abro a gente falando são fenômenos sutis então é outro nível de fenomenologia é outro nível de realidade de fenomênico que não o nível espiritual o nível espiritual é o nível angélico esse sim é espiritual verdadeiramente e nesse nível aí não há possibilidade de poltergeist essas coisas isso não tem não é isso até mesmo o diabo nesse nível tem alguma coisa boa que é o diabo nesse nível é uma espécie de personal trainer de drástico entendeu porque no nível de Deus não pode haver mal nenhum e se o diabo existe ele foi criado por Deus ele foi criado por Deus ele deve ter alguma fator benigno de uma análise o que que é o diabo do seu ponto de vista angélico o diabo é um anjo mas angélicamente ele o quer é um aspecto da mídia de Deus que quer nos testar portanto é um aspecto que de alguma maneira nos recusa mas não nos recusa malignamente mas recusa assim como um milionário que tem um filho para herdar um bilhão e o sujeito é surfista drogado você não fala assim ah não vai ter que vai ter que mostrar que merece dar os vinhentos não eu não deixo essa é a ideia do diabo do seu ponto de vista metafísico ele não é uma entidade má em si ele no nível quanto mais baixo fica mais maligno fica aí ele vai acabar sendo o mal real o mal real de fato existe mas ele existe no nosso nível concreto aqui não existe no nível de Deus Deus não pode ter mal nenhum não há nenhum mal associado a Deus entenderam isso tá bom mas isso é outra conversa difícil de fazer de a gente discutir tudo hoje não é não é isso a verdade é que a verdade é que começam a aparecer agora os diversos níveis de realidade não é isso começam a aparecer os diversos níveis de realidade na medida em que o mundo vai se formatando é isso que está escrito aqui Silvio por favor e pariu a infecunda planície impetuosa de ondas do mar sem o desejo do amor pronto olha só pariu a infecunda planície de ondas por que que infecunda porque esse mar aí não tem vida esse mar não gera vida não há vida ainda porque não há reprodução sexual no sentido do modo como a vida se formata no mundo como nós conhecemos sem o mar o mar veja não pariu o oceano pariu o mar o mar não é igual o oceano o oceano é um deus de fato é um deus personificado o mar não o mar é um conceito que é o que trata sem o desejoso amor ou seja sem a existência de 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 sexo sem a existência de amor aqui no sentido sexual não tem ainda depois depois faria o doco e o do céu pronto começou a ideia de sexo agora mas esse sexo aqui ainda não é um sexo do nosso nível de realidade aqui é um sexo no nível divino já é o sentido de coito já tem um sentido sexual mas não é um sentido sexual equivalente ao nosso aqui ele é apenas anualmente equivalente ao nosso há um sentido sexual aqui que é o do coito pela primeira vez o coito entre o que? entre a terra e o céu ou seja a partir desse momento o processo de formatação do mundo é feito pela fertilização que faz o processo espiritual o princípio espiritual que é o espírito que é o que é o espírito é o céu o céu ou o orano é a mesma coisa e esse espírito que é o céu fecunda a terra e é desse momento então que começam a se formatar aí com mais intensidade a terra do modo como é e aí o que que nasce? repare o que que vai nascer agora oceano de fundos de moinhos e coios de frios e império e jato e teia e reia e tênis e memória e feve de áurea coroa e testes amorosos sabe quem são esses aí? esses aí são os titãs e por favor não confundir com um conjunto de música que eu sei que cuja carreira eu sei que vocês acompanham atentamente os titãs são os titãs por causa dessa turma aí quem é que são os titãs? com todos os deuses mas os titãs são que tipo de deuses? os titãs são deuses ou os masculinos os sexos masculinos são entidades de uma violência e ferocidade absoluta absurda e os femininos são condições para que o mundo possa existir eu tentei fazer aqui agora se vocês pegarem a folha vazia eu fiz aqui uma tentativa de localizar simbolicamente o significado simbólico de cada um desses titãs o que que é o que que é o titã? o oceano o oceano já é o mar secundado ou seja ele é um passo além do mar porque o mar que antes havia era estéreo não podia cedear a vida e agora o oceano não o oceano já é o mar secundado porque ele nasce de uma operação de secundação propriamente dita o que que é a coios coios ou o corte coios crios e pério em jápido eu a interpretação que eu fiz consultando toda a minha bibliografia que é enorme desse negócio é difícil interpretar tudo junto sendo que você pega isso em consideração mas a minha impressão é que esses quatro correspondem aos quatro pontos cardiais esses quatro o que que é o coios é o norte o crios é o sul o império é o leste e jápido é o oeste e crono o que que é crono que na verdade crono que é saturno é tempo por tempo isso é crono o que que são esses titãs o que que são essas entidades titânicas e a expressão titânico veio daí como sendo entidades muito fortes são forças catapísmicas que formatam o mundo porque o mundo que está tomando forma precisa ser formatado por forças extraordinárias que modificam a sua aparência com a força dos bucões dos terremotos dos maremotos enfim todas as forças incontroláveis que esses titãs representam as titânides que são as mulheres são dois ao todo as titânides tem outro significado olha só tetes é a secundidade do mar febe a pureza do ar mnemózine mnemózine é memória a deusa da memória por isso que eu falo em recurso mnemônico vem de mnemózine teia ou dia é visão temes é justiça e reia ou sibebe é alegria de viver só cuidado com a palavra temes porque temes é justiça no sentido primordial da palavra justiça ela é justiça no sentido da vingança da lei do talhão a ideia de que alguma coisa que se faz mal pode ser retribuída na mesma moeda a verdadeira deusa da justiça não é a temes é a sua filha chamada dique dique a verdadeira deusa da justiça não é temes mas é dique d-i-k-e essa dique é filha de temes e essa é a justiça humana essa justiça que é a justiça que considera circunstancialmente o crime para ser analisada a tal da temes é a justiça no sentido bruto da palavra justiça na retribuição pura e fim isso é isso é temes e a sua filha dique é que é aquela criatura que é representada ter as tátuas nos tribunais em que tem uma mão uma espada e na outra mão uma balança a deusa grega da justiça temes a rique não tem os olhos vendados os olhos vendados são uma invenção alemã dos séculos de feio de feio não havia olhos vendados para a justiça para os gregos não é bom aqui não é nada o que interessa entender dos titãs dessas criaturas titânicas é que eles nascem para fazer o que? para formatar de maneira brutal o mundo que existe eles são forças da natureza fundamentais capazes de fazer um estrago extraordinário ao mesmo tempo que eles são poderosíssimos eles são de alguma maneira incontroláveis e se você for pensar bem agora fazendo uma analogia justificada você pensa bem que eles representam do seu ponto de vista pessoal aquelas coisas que podem mobilizar a sua pessoa para cometer um crime a potência que todo mundo tem dentro de si de fazer coisas violentas de fazer coisas irrefetidas coisas brutais essa é a equivalência digamos psicológica da ideia dos titãs que são criados como filhos já do céu e da terra são criaturas de uma agressividade tão extraordinária que são moldadoras do mundo físico ao mesmo tempo que por outro lado são perigosíssimas e porque elas estão extremamente perigosas é que todas as vezes que nascem estão odiados automaticamente pelo seu pai Urano Urano detesta todos os filhos que nascem desse casamento entre ele e Jair e o que ele faz com esses filhos ele os esconde no tártaro ora para um psicanalista tem aí um prato cheio que é o que você faz como se se separa com alguma coisa que você tem alguma coisa de você que você não suporta olhar porque nós temos coisas insuportáveis imagine que você tenha um hábito muito terrível que você tenha defeitos horripilantes você gosta de assistir o programa do Silvio Santos de mim por exemplo então você não consegue nem olhar para isso meu Deus o que faz isso é alguma coisa que você tem pela qual você tem tanto tanta repugnância que você esconde isso no fundo do seu tato aquilo que você tem vontade de fazer aquilo que depois os psicanalistas chamarão de repressão repressão é isso você de repressão psicanalítica a ideia de que certas forças que existem na sua vida que você não suporta olhar para elas elas são insuportáveis a visão delas é insuportável e é isso que esses estipendos representam eles representam as forças que formatam o mundo que nascem aí desse casamento do céu e da terra mas ao mesmo tempo elas são detestadas por quem? pelo céu vocês compreendem que é exatamente o que está no Gênesis porque no Gênesis Deus diz assim olha eu não suporto mais essa turma que eu inventei vou acabar com essa turma agora inventou um dilúvio e matou todo mundo porque não suportava mais aquele mundo que aquele conjunto de pessoas que foram criadas não está exatamente igual ao Gênesis? está exatamente igual ao Gênesis o que que faz? Deus então dá a incumbência a Noé de salvar um pedacinho é Noé que representa simbolicamente o pedaço que são daquele mundo que acaba não é? porque Deus tem que fazer o próximo mundo com os mesmos elementos então o que que ele faz? ele dá para Noé a tarefa de reunir os elementos sãos do mundo que vai desaparecer e recomeçar o mundo novo com aqueles elementos sãos Deus fará a inversão do novo mundo com os salvados positivos sãos do mundo anterior é esse mesmo conceito que está aqui Deus inventou as forças fundamentais que são no entanto insuportáveis sobre um certo ponto de vista e é por isso que o espírito que é Urano que é o céu não suporta olhar para os seus próprios filhos porque eles são tem a tendência a sair de controle eles são violentos eles são incontroláveis sobre um certo ponto de vista e é isso que vai acontecer em seguida Deus o Zeus lá no caso não é Deus ainda Deus não nasceu ainda o céu Urano lá vai se livrar dos filhos todos reparem bem então olha só aqui terminou um pedacinho após com ótimas armas crono de crudo pensado o que é de crudo pensado? é espertinho espertalhão malandro mafreiro crono ou espertalhão crono é o tempo crono é o tempo é um dos citantes crudo pensado significa poeticamente que ele é pensa em curva ou seja ele é um sujeito que não consegue ter retidão do pensamento ele irá sempre procurar algum interesse obscuro escuso ele irá procurar alguma vantagem o que é crono de crudo pensado significa poeticamente curvo ou espertalhão o mafreiro o filantra aquele sujeito que irá ter um comportamento pouco leal pouco claro pouco transparente isso é o sentido de crono de crudo pensado ele pensa curvo ele não pensa reto ele não tem capacidade de pensar reto ele não vai direto ao objetivo porque ele precisa passar pelos seus interesses então ele fala proposições cujo interesse oculto não estão nas próprias proposições vai estar no que elas representam para ele coisas desse gênero e esse crono finace olha só olha só o que aconteceu pessoal olha que maravilha é isso após com ótimas armas crono de pensar filho mais terrível detestou o florescente pai e aí é assim o crono é que detesta o pai logo no nascimento aí você tem então o que se crono detesta o pai logo no nascimento crono é o que crono é uma entidade tânica portanto é uma entidade da terra o que acontece a primeira sensativa de rebelião do espírito do corpo contra o espírito isso que acontece aí há uma rebelião da terra de um elemento terrestre titânico que é cronos contra o pai que é urano contra o espírito contra o céu compreenderam que havia sido estabelecido que urano que é o céu iria comandar iria comandar o mundo de baixo iria comandar portanto o mundo terrestre o mundo material crono é um rebelde ele já está se rebelando contra o pai por isso é que ele foi agora ele será o protagonista da primeira rebelião que acontecerá contra o seu próprio pai a terra rebelada contra o espírito ora a terra rebelada contra o espírito equivale a fazer o que a fazer a inversão da ordem natural das coisas porque a ordem natural já havia sido estabelecida antes como sendo como sendo estabelecida antes havia sido estabelecido como sendo a ordem do céu que circunda que controla o céu que faz que cobre a matéria pois a rebelião da matéria contra o espírito é uma rebelião existencial uma rebelião metafísica uma rebelião fundamental é isso que todos fará tentará produzir a primeira rebelião contra o espírito tocar continuamos pariu ainda os copos sobre o o coração provão relâmpago e age de violento ânimo que as leus eram o provão que foi gerado entendo entenderam que é isso entre as forças básicas que estão sendo paridas pelo casamento do espírito com a terra estão aí também as forças elétricas essas aí representam os processos elétricos os processos dignos não é isso que representam os ciclopes eles são os inventores do provão do raio do relâmpago depois eles darão para Zeus e presente o raio da arma que Zeus usa é o raio quando tem alguém se exibindo aqui embaixo ele manda um raio aqui né para torrar o cidadão aqui embaixo quando alguém tem muito exibido aqui embaixo o que que é a invenção do ciclo do ciclope é a invenção das energias elétricas que formatarão o mundo são forças distânicas também embora esses aí não se chamam de trânsito chamam-se de ciclo eles são no entanto tão profundamente básicos e violentos e agressivos quanto os dos trânsitos são entidades portanto materiais concretas entidades brutais esses ciclo eles no mais eram comparáveis aos deuses o de coro vem no meio e reputado na fronte esse ciclo tem uma diferença entre os deuses porque eles tem um olho só e se ter um olho só significa que eles tem só metade da paisagem eles tem portanto uma incapacidade de enxergar todo o conjunto das coisas eles estão limitados portanto é uma visão parcial do mundo eles são aquilo que você poderia chamar perfeitamente em português de uma força cega entendeu o que que são os ciclos são as forças cegas que presidem a existência do mundo quando tem um tsunami não sei aonde o tsunami mata todo mundo sem discriminação de classe idade opção sexual muito paz não tem todo mundo morre junto a natureza ela é dividida por forças cegas o vulcão mata todo mundo o terremoto mata todo mundo portanto há uma espécie de indiferença que a natureza tem com relação a suas vítimas esse é o sentido dessas forças básicas que estão nascendo aqui como os ciclos que são forças que presidem a natureza e que são incontroláveis por isso é que o espírito não gosta delas porque eles de alguma maneira eles são filhos rebeldes elas não estão sob o controle total do espírito e por terem essa independência relativa é que o espírito não os aprecia e essa é a razão pela qual o espírito as preenterá no fundo do tato vamos ver em seguida que isso vai acontecer sobre o coração significa coração soberbo significa não, não não, não ao contrário soberbo é no sentido de pretensioso excessivamente confiante soberbo significa ao contrário soberbo é sempre no sentido negativo tá soberbo a gente usa de verificação mas soberbo está muito bonito é verdade mas não é não aqui aqui nesse sentido soberbo significa pretensioso prepotente é isso que significa prepotente é melhor de todas as traduções vigor, violência e engenho ou seja são criaturas brutais como os ciclos também são brutais Deus está formatando Deus está formatando o mundo com as energias disponíveis no mundo está produzindo as energias brutais que irão formatar o mundo é isso que está acontecendo aí continuamos esses três aí cotos, briareu e giz são chamados hecatônquilos hecatônquilos porque eles tinham cem braços e por que que eles são e não nomeados porque eles são tão terríveis que não dá nem para falar o nome deles entendeu é por isso que não fala no diabo para não aparecer então nasceram também outros conjuntos de forças básicas de forças titânicas que estão entre os três gigantes assombrosos espíritos quer dizer assombrosos no sentido de orgulhosos não é isso? orgulhosos prepotentes todas as entidades aí que são que nascem aí são todas entidades de alguma maneira condenáveis porque são todas elas entidades com potência de rebelião ao espírito porque são entidades físicas que tem uma certa incontrolabilidade e esses três são chamados de hecatônquilos hecatônquilos com H porque eles têm cem braços e por que é que eles têm cem braços? porque o autor aqui quer dar a mitologia aqui quer dar a ideia de que por ter cem braços eles conseguem fazer muita ação sobre o mundo concreto ou seja é como se a ação de cada um deles espalhasse fosse multiplicada cem vezes eles estão se multiplicando e fazendo ações esse sentido de eles terem cem braços esses três aí esses hecatônquilos e depois ficarão importantes mais à frente na história aqui eles eram cem braços que saltavam dos ombros e nas aproximáveis é um pouco de neologismo não dá pra chegar perto deles poderoso de cor sem limite ou seja gente incontrolável são essas as forças básicas que presidem o início do mundo de acordo com os cremos acho que nós estamos bem na hora agora do café quando nós voltarmos nós vamos ver como é que essa história vai evoluir mas ela vai ficar muito mais interessante daqui pra frente são três coisas que Deus criou deu três passos pra trás e criou coisas sensíveis coisas sensíveis e o mundo primeiro passo que ele traz pra trás foi o mundo angélico o mundo angélico dos anjos dá mais um passo pra trás e criou o mundo sutil dá mais um passo pra trás e criou o mundo físico são os três níveis de realidade que existem esses três níveis são reais a quarta realidade o quarta nível de realidade ela é inacessível que é o mundo divino nós não temos acesso a ele mas existe também qual a diferença do angélico é que o angélico é o mundo onde estão as entidades angélicas que estão pedaços são partes o que é um anjo um anjo é um aspecto da inteligência de Deus da mente de Deus portanto ele é espiritual puramente falando e no mundo sutil você tem um conjunto de fenômenos que são fenômenos psíquicos eles não são espirituais eles são psíquicos então a nossa a nossa pessoa física nossa existência física é uma existência física de natureza material a nossa existência psíquica a nossa mente existe nesse mundo sutil e a nossa existência a nossa existência espiritual existe no mundo género entendeu como os nossos três pedaços combinam com esses três mundos nós não temos a fé só ao mundo divino esse mundo é só o mundo de Deus nós não temos a fé de přes vamos lá , vamos lá vamos lá